Muito bem, muito bem, muito bem, sejam muito bem-vindos novamente, LAC Concursos, vamos agora para o nosso módulo dentro de gestão de pessoas chamado de recrutamento e seleção, recrutamento, chamar o povo para vir, seleção, selecionar aquele que eu considero o mais, que mais se encaixa aquele cargo que eu estou oferecendo ou aquela função que eu estou oferecendo, tá ok? Então, recrutamento, chamar a galera, eu posso ter recrutamento interno, posso ter recrutamento externo e a partir daí, na segunda fase, eu vou fazer a seleção daquele que se encaixar melhor ou do melhor, por que não chamar assim, né? Também pode se chamar assim, ok? Então, vamos lá, recrutamento e seleção, recrutamento e seleção. Bom, acompanhe comigo aqui, ó, recrutamento é o processo pelo qual a organização atrai candidatos ao mercado de recursos humanos para abastecer seu processo seletivo. Olha só, o recrutamento, ele vai servir para abastecer o meu processo seletivo. A organização divulga e oferece oportunidade de trabalho, ao mesmo tempo que atrai os candidatos para o processo seletivo. Então, recrutamento é fazer a chamada. Esse recrutamento pode ser tanto externo quanto interno. A gente vai ver quais são as vantagens de um e de outro, é o que cai muito em prova, tá? Qual que é a vantagem do recrutamento interno? Isso. Qual que é a desvantagem? E assim por diante, né? Você vai ver que é bem tranquilo de entender, tá? Você vai ver que, por lógica, dá para resolver as questões de recrutamento e seleção. Alguns conceitos que a gente precisa. Então, recrutamento abrange o conjunto de práticas e processos usados para atrair candidatos para as vagas existentes ou vagas potenciais. Ele deve ser realizado por uma unidade centralizada e é uma atividade permanente, ou seja, tem que ter sempre nas organizações, sendo apenas intensificadas nos momentos em que existem vagas. O recrutamento é apenas a primeira etapa que finaliza com o contrato definitivo após o período de experiência. Então, a primeira fase para ter novos pessoas ou novos colaboradores ou aproveitar colaboradores dentro da organização para novos cargos é chamado de recrutamento. Vamos lá. Do ponto de vista de sua aplicação, o recrutamento pode ser recrutamento interno e o externo. Qual que é o interno? Atua sobre os candidatos que estão trabalhando dentro da organização a fim de promovê-los ou transferi-los para outras atividades mais complexas ou mais motivadoras, né? Então, esse é o recrutamento interno. Qual que é o recrutamento interno, professor? Dos meus próprios colaboradores. E o recrutamento externo atua sobre os candidatos que estão fora da organização no mercado de trabalho para submetê-los a um processo de seleção de pessoal, né? Então, professor, até aí não trouxe novidade, né? Vamos lá. O recrutamento externo traz pessoas com nova experiência, percepções e conhecimentos que podem colaborar para o aperfeiçoar os procedimentos da empresa e para sensibilizar a administração para o ambiente externo e o mercado. Então, essa aqui já é uma vantagem. Vantagem do recrutamento externo. Ele traz pessoas com outras experiências, com outras percepções, com outras culturas, né? Com outras informações que vêm lá do ambiente externo do mercado. Então, essa aqui é uma grande vantagem do recrutamento externo. Vamos lá, então, ver aqui, ó. Segue as principais diferenças entre o recrutamento interno e o externo, segundo o Hidalberto Cavenato. Recrutamento interno. Os cargos vagos são preenchidos por funcionários que são selecionados promovidos dentro da própria organização. Os candidatos são recrutados internamente dentro dos quadros da própria organização. Os candidatos já são conhecidos pela organização, lógico, eles trabalham comigo, eu tenho mais tempo, passaram por testes de seleção anteriormente, passaram por programas de treinamento e foram avaliados quanto ao seu desempenho já. Então, eu já conheço muita coisa deles. As oportunidades de emprego melhor são oferecidas por funcionários que podem subir os postos melhores e desenvolver as suas carreiras profissionais dentro da organização, né? Se utilizando de fatores motivacionais, né? E o externo. Os cargos vagos são preenchidos por candidatos externos que são selecionados a ingressarem na organização. Os candidatos são recrutados externamente no mercado de recursos humanos. Os candidatos são desconhecidos pela organização e precisam ser avaliados pelo processo seletivo. As oportunidades de emprego são oferecidas ao mercado cujos candidatos podem disputá-los. Então, essa aí é um paralelo. Vamos ver agora as vantagens e desvantagens de cada um dos recrutamentos, interno e externo. Vantagens do recrutamento interno. Quais são as vantagens? Cai muito em prova, ó. Aproveita melhor o potencial humano da organização, né? Já tenho ali, né? Pronto. Motiva e encoraja o desenvolvimento profissional dos atuais funcionários. O cara, opa, tem uma vaga ali, ó. Eu vou trabalhar direitinho para chegar nessa vaga. Incentivo à permanência e à fidelidade dos funcionários à organização. Ideal para situações de estabilidade e pouca mudança ambiental. Não requer socialização aos organizacionais de novos membros. O cara já está ambientado, já está naquele clima organizacional, naquela cultura organizacional. Probabilidade de melhor seleção, pois os candidatos são bem conhecidos, né? Eu posso utilizar de outros critérios para fazer essa seleção. Então, quais são as desvantagens desse recrutamento interno, né? Vamos lá. Pode bloquear a entrada de novas ideias, experiências e expectativas. Então, estou misturando a mesma cultura ali, né? Facilita o conservadorismo e favorece a rotina atual. O cara sempre foi feito desse jeito, né? Mantém quase inalterado o atual patrimônio humano da organização. Ideal para empresas burocráticas e mecanistas, né? Mantém e conserva a cultura organizacional existente, né? Isso aí pode ser ruim, né? Funciona como um sistema fechado de reciclagem contínua. Então, nós temos aí essas desvantagens e desvantagens do interno. Princípio de Peter. Se o recrutamento interno for administrado incorretamente, leva a organização a promover continuamente seus empregados, elevando-os até a posição ou função em que demonstrarem o máximo de sua incompetência, né? Então, aí uma opinião aí do Peter, né? Do princípio de Peter. Vamos lá. Vantagens do recrutamento externo. Quais são, né? Introduz sangue novo na organização. Enriquece o patrimônio humano e o aporte de novos talentos e habilidades. Aumenta o capital intelectual ao incluir novos conhecimentos e destrezas. Renova a cultura organizacional e enriquece com novas aspirações. Incentiva a interação da organização com o mercado. Indicado para enriquecer mais intensa e rapidamente o capital intelectual da organização. Vamos ver quais são as desvantagens desse recrutamento externo. Tem desvantagem? Tem. Afeta negativamente a motivação atual dos funcionários da organização. Os caras falam, pô, eu estou preparado aqui, está vindo um cara de fora, né? Reduz a fidelidade dos funcionários ao oferecer oportunidades estranhas. O cara, vou ficar me matando aqui? Não, vou para outra organização. Requer a aplicação de técnicas seletivas para a escolha de candidatos externos. Isso significa custos operacionais, né? Porque eu não conheço as pessoas direito. Eu tenho que fazer o que é uma boa seleção. Exigem esquemas de socialização organizacional, ambientação para esses novos funcionários. É mais custoso, é mais caro, oneroso, demorado e inseguro que o recrutamento interno. Então, essas são as desvantagens. O currículo, o famoso VITAI, o currículo, o CV, é muito importante no recrutamento externo, pois funciona como um catálogo de candidatos destacando os principais experiências profissionais e características. As principais técnicas de recrutamento externo são anúncios em jornais, revistas especializadas, agências de recrutamento, contato com escolas, universidades, agremiações e etc. O que mais? Cartazes ou anúncios em locais visíveis, apresentação do candidato por indicação de funcionários, é uma forma também. Consultar os arquivos de candidatos, bancos de dados que podem catalogar os candidatos que se apresentarem espontaneamente ou que não foram considerados em recrutamentos anteriores. Banco de dados de candidatos são formas de ter esse banco de dados. Vamos lá. Um termo muito usado que é importante você conhecer é o headhunter. É uma expressão da língua inglesa que significa caçador de talentos. Headhunter, boas cabeças, caçar novos talentos. São empresas especializadas no recrutamento e seleção de executivos de alto nível. Trabalham sempre a partir de solicitação do cliente, mantém em geral um cadastro muito selecionado de pessoas de alto gabarito. Então, eu tenho as empresas especializadas em procurar cabeças, talentos, caça-talentos, redhunter, gerentes, autos executivos. Isso foi o que? O recrutamento. A próxima fase é a seleção. Já estou recrutando, agora vou fazer a seleção daquele que se encaixa melhor. Seleção é uma atividade que busca, dentre os vários candidatos que foram recrutados, seja interno ou externo, aqueles que são mais adequados ao cargo existente na organização, visando manter ou aumentar a eficiência e o desempenho do pessoal, bem como a eficácia da organização. Resumidamente, seleção é escolher o melhor candidato para preenchimento do cargo. Candidato mais adequado é aquele que tem melhores condições de se ajustar à empresa e ao cargo e de conseguir um bom desempenho. A seleção é a segunda etapa do processo, que começa com o recrutamento e termina com o contrato definitivo após o período de experiência. Então, a seleção está ali entre o recrutamento, vem seleção, e aí, se o cara passou pelo período de experiência, a gente tem ali o contrato de definitivo. Vamos ver agora algumas técnicas de seleção. O primeiro dele, psicodrama. É uma técnica realizada nas organizações em que os candidatos procedem à dramatização de um possível acontecimento de futuro papel a desempenhar nas organizações. Mas, gente, é uma simulação, é um teatro, mas que eu estou verificando o quê? Se aquela pessoa, ela consegue desempenhar bem. Essa técnica possui a vantagem de, além de fornecer uma expectativa mais realista sobre o comportamento do indivíduo, numa dada situação, dar oportunidade a esse de verificar a sua adequação ao cargo. O cara fala, oi, não é isso que eu quero, não. O psicodrama pode ser utilizado na seleção de pessoal e indicada para gestores que busquem uma medida subjetiva de avaliação. A decisão final de aceitar ou rejeitar os candidatos é sempre responsabilidade do órgão solicitante. Portanto, a seleção é responsabilidade de linha de cada chefe ou gerente e função de staff, prestação de serviço pelo órgão especial. Então, aqui é um conjunto daquele que está dando um apoio, um assessoramento, junto com o chefe de linha, que está lá diretamente. Por que ele é responsável? Se eu não fizer uma seleção que se encaixa a esse responsável, vai acontecer o quê? Eu vou perder aquela seleção, vou ter que fazer uma nova seleção. Por isso que tem que estar alinhado ali entre esses dois sujeitos. Responsabilidade da linha, de quem está lá diretamente no serviço, com aquele que está dando um assessoramento, um suporte. Vamos lá. Responsabilidade de linha. Decidir quanto ao preenchimento do cargo vago através da emissão de requisição de emprego. Responsabilidade de quem? Lá de quem está lá direto. Decidir quantas características básicas do candidato para se encaixar aquela atividade. Entrevistar o candidato, também é uma função desse responsável. Avaliar e comparar os candidatos através dos resultados das entrevistas e das demais técnicas de seleção. Decidir a respeito da aprovação ou rejeição desse candidato. E escolher o candidato final do cargo. Responsabilidade daquele que vai dar staff, gente. Assessoramento, apoio, verificar o arquivo de candidatos ou executar o processo de recrutamento é função do staff. Fazer entrevistas de triagem do candidato que se apresentaram, ou seja, para fazer um filtro já para a linha, para entregar uma quantidade menor para ele decidir. Desenvolver técnicas de seleção mais adequadas. Preparar e treinar os gerentes nas técnicas de entrevista de candidatos. E aplicar testes psicométricos ou de personalidade, se necessário. Assessorar os gerentes no processo seletivo, se necessário também. Vejam que são papéis aí interessantes de cada um desses dois sujeitos aqui. Ou dois segmentos. A seleção de pessoal tem três modelos de tratamento. Vamos lá, quais são esses três modelos? O modelo de alocação, o modelo de seleção e o modelo de classificação. Modelo de classificação. Modelo de alocação. Há um só candidato e uma só vaga a ser preenchida e ser preenchida por aquele candidato. Este modelo não inclui a alternativa de rejeitar o candidato. Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos. Mas, essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, coordenador e proprietário da LAC Concursos. Eu quero fazer um convite muito especial para que você conclua essa aula, assista no nosso site e, claro, você consiga fazer um curso completasso, um dos nossos cursos aqui da LAC Concursos. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde nós aqui da LAC Concursos, nós somos super especializados nesse cargo de assistente em administração. Nosso curso é completasso, são videoaulas com essa qualidade e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós, aqui da LAC Concursos, nós estamos oferecendo, nesse exato momento, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IEF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal de Mato Grosso. Estamos quatro cursos oferecendo em nível de Brasil. E, além disso, eu digo para vocês o seguinte, eu, professor LAC, sou coordenador pedagógico e também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, 2022, eu já fui aprovado em sete concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da LAC Concursos, tem todas as aprovações ali marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí competitivo. Cara, e investimento, dez parcelas de R$ 35,00, qualquer um tem condições de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer sua matrícula ou tem um link também, tem também um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu, professor LAC, vou me dedicar a vocês aí, vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova. E aí